Estas casas são bem altas, burradas de papelão, aos senhores que nelas moram, Deus lhes dê a salvação. aos senhores que nelas moram, Deus lhes dê a salvação. Vamos cantar os reis. Estas casas são bem altas, os senhores que nelas moram, Deus lhes dê a salvação. Animem o público aos vossos reis para no fim receberem uma grande oração. Mãe do mundo aos vossos reis para no fim receberem uma grande oração. Amém. 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 Amém.